Douglas, a primeira etapa foi o sucesso absoluto de vendas? Graças a Deus, um sucesso. Estamos agora iniciando a segunda fase do empreendimento, Recreio Campo Verde. Recreio Campo Verde, volta no Shop Tour. Olha, você está procurando qualidade, qualidade de vida, muito verde, porque fica ali perto da represa. Represa de Tupararanga, mais conhecida como a Represa de Ibiúna. A seis quilômetros da cidade de Ibiúna. Seis quilômetros da cidade de Ibiúna, você vai pelo asfalto, até a entrada do empreendimento, não anda nada, nada em terra, só dentro do empreendimento. E lá, a luz parece um tapete. Já estão cascalhadas. Os lotes demarcados, é coisa linda. Olha, são 100% planos, tá? Terrenos a partir, são lotes a partir de... Mil metros quadrados. Mil metros quadrados. 100% plano, documentação, 100% não vai se preocupar com absolutamente nada. Já estão iniciando as obras agora de água, esse mês. Esse mês, final do mês, começo de maio, estão iniciando as obras de água. E depois? Depois as obras de luz, padrão eletropólogo. Padrão eletropólogo, quer dizer, e padrão saber se... E olha, o importante é o seguinte, é você conhecer, porque estava me contando, da satisfação das pessoas que vão até lá e fecham o negócio, né? Olha, os clientes vêm no Shop Tour, chegam lá e falam, é muito mais bonito aqui, é muito mais lindo, se encantam e fecham o negócio. E de repente, se você quiser construir, não tem problema nenhum, porque tem lá os construtores que vão dar dica pra você e tal, né? Faz um projetinho lá pra você conseguir para casa de campo, exatamente. Agora, o mais interessante é o preço, duas de R$ 1.500. Duas de R$ 1.500 de entrada e prestações de R$ 198. É mais barato que o aluguel, que o condomínio até. Mas nesse final de semana, vai? Nesse final de semana, Páscoa. Páscoa, 20% de desconto no lote à vista. À vista, 20% de desconto? 20% de desconto. Como é que você faz pra chegar no plantão de vendas? Fica na estrada de Ibiúna, quilômetro 51. Vai pela rodovia Raposo Tavares. Até o quilômetro 45, na parte grande, tem o Poço dos Guardas. Você vira à esquerda, andou 6 quilômetros, passa um pontilhão sobre uma linha de trem. Certo. Você chegou no plantão do Shop Tour. E lá tem os corretores que levarão você até a área. Estrada de Ibiúna, quilômetro 51. Só pra te informar, fica a 6 quilômetros da cidade de Ibiúna, que tem um projeto, inclusive, pra ser uma cidade turística, né? Exatamente. Olha, de segunda a segunda eles têm um plantão lá, é isso? Exatamente. Incorporação, bom sucesso, vendas Campo Verde, telefone 3766-3966 e 7921-0713. Recreio Campo Verde, esperando só você. Muita qualidade de vida.